E o Corpo de Bombeiros vai investigar o incêndio no aterro sanitário de Manaus na M010. Os detalhes com o repórter Juscelio Paiva. Pois é, Marcela. O incêndio foi na tarde de ontem e, de acordo com o Corpo de Bombeiros, já foi controlado. Uma viatura veio até o aterro sanitário aqui na M010 por causa da grande quantidade de fumaça que se alastrava no entorno aqui do lixão. De acordo com a corporação, o medo era por conta da grande quantidade de lixão que é depositado aqui. O Corpo de Bombeiros não informou se o incêndio foi criminoso, porém, abriu um inquérito para investigar as causas. A corporação ainda alertou sobre as queimadas que são realizadas em lixões e também em área de vegetação aqui na capital para que as pessoas tomem cuidados com relação a essas queimadas. Juscelio Paiva para o Jornal em Tempo. Amanhã faz um mês que um casal morreu e 12 pessoas ficaram feridas com o rompimento da rede de energia elétrica na comunidade da Sharpe, Zona Leste. Os moradores agora temem uma nova tragédia. No local do acidente, a fiação foi trocada. Toda essa parte da rede ganhou reforço. Mas quem anda nas ruas da comunidade da Sharpe sente medo. Temos que ter bastante cuidado em qualquer canto que nós andamos, não é só aqui na área. E nem só porque aconteceu isso, é porque temos que ter cuidado. A comunidade da Sharpe é uma área carente de Manaus. Aqui faltam serviços básicos. E a preocupação agora é com outro trecho da rede de energia elétrica. Os moradores dizem que ela precisa de manutenção e corre risco de romper a qualquer momento. A situação dessa daí, ó, cair em cima do polvo de novo, vai acontecer a mesma situação que aconteceu no passado. No dia 5 de junho, um casal morreu e 12 pessoas ficaram feridas depois de serem atingidas por um fio de alta tensão que rompeu. Era uma tarde de domingo. A maioria das vítimas, crianças. Uma delas é o filho do seu Pedro, que ainda está internado. Teve queimaduras por quase todo o corpo e precisa de uma cirurgia. Não está esperando uma plástica, né? Tem que fazer umas três plásticas no braço, na perna, no peito. Ele culpa a Eletrobras Amazonas Energia, que foi informada sobre o problema na rede um mês antes do rompimento dos fios. Essa reclamação foi feita um mês antes do acidente. No dia 5 de junho, aconteceu o acidente. E amanhã faz um mês que meu filho está hospitalizado. Não recebemos ajuda de nada da Eletrobras, meu filho está no hospital público. Além do filho dele, outras três crianças estão internadas no pronto-socorro infantil do João Lúcio, ainda sem assistência. Em nota, a Eletrobras informou que desde o dia do acidente, presta toda ajuda às vítimas atingidas pelo rompimento. Segundo a empresa, ainda há visitas à comunidade para verificar as condições do local. Depois do feijão, agora o arroz está mais caro. Nos últimos meses, o aumento passou dos 12%. Mais um item da cesta básica que tem pesado no bolso do consumidor. Dessa vez, combinar o arroz e feijão vai custar caro. Vai pesar aí no orçamento do mês e está preocupante já. Tem como substituir esse alimento por outra coisa? Não, não tem. Infelizmente, não tem. Pois é, se para os consumidores o preço está salgado, imagina para os empresários donos de restaurantes. Aqui são feitos 25 quilos de arroz por dia. Antes do aumento de 12,14%, Mansueto gastava 930. Hoje o gasto chega a R$ 1.080. O gasto com feijão também tem doído no bolso do empresário. Há três meses ele gastava R$ 544 em 8 quilos. Agora precisa investir R$ 1.185. A gente tem que absorver. Eu, pelo menos, estou absorvendo, entendeu? Porque a minha esperança é que o nosso Brasil dá uma alinhada e volta tudo ao normal e a gente volta a trabalhar do jeito que a gente trabalhava. A dupla realmente é queridinha. Greciane diz que, independente do preço, é difícil deixar de comer no almoço. Na restaurante a gente bota um pouquinho, mas não tem como deixar. E ainda tem mais. Nos supermercados, os preços também assustam. A média do saco de um quilo de arroz varia entre R$ 2,79 a R$ 4,18. O de cinco quilos chega a R$ 20,91. Por aqui dá até para ver a cara de dúvida para saber qual tipo o consumidor vai colocar no carrinho. Tem o arroz e o feijão, é um alimento básico, né? Então a gente precisa comer o arroz e o feijão, tem que comprar. Em mais uma volta pelo supermercado, fomos conferir uma opção de substituição. E olha lá ele, o macarrão, que também está caro. O pacote de 500 gramas sai por R$ 3,20, na mesma média do arroz. Será que tem vantagem? O macarrão eu vou fazer duas vezes, o arroz eu posso fazer quatro vezes, né? No caso, então por aí você já tira a comparação. Nos últimos três meses, o preço do arroz subiu mais de 12%. E Manaus foi uma das capitais recordistas desse aumento. O motivo da alta no preço foi o excesso de chuva no centro-oeste do país, que prejudicou o cultivo do grão. A perda foi de 1 milhão e 400 toneladas de arroz, que deixaram de ser colhidas. Temos vários fatores, um deles a quebra de safra, questões climáticas. A outra, a questão do próprio aumento do dólar, que na época da colheita dessa safra pesou, principalmente na parte dos custos que o agricultor precisa. E outros fatores que influenciaram, principalmente na nossa capital, é o custo logístico, que realmente pesou. Enquanto a situação não muda, o jeito é pesquisar. Pesquisar, procurar ou usar as ferramentas até da própria internet, WhatsApp, verificar se de repente tem algum supermercado, alguma rede de lojas que estejam vendendo esse produto mais barato, mais em conta. E hoje o desembargador Flávio Pascarelli toma posse como novo presidente do Tribunal de Justiça do Amazonas. As informações com a repórter Sara Alencar. É isso mesmo, a posse do novo desembargador dirigente do Tribunal de Justiça acontece aqui no Teatro Amazonas. A eleição para os cargos de direção do Tribunal foi secreta e aconteceu em maio deste ano. Flávio Humberto Pascarelli Lopes foi eleito como novo presidente do Tejan. Jorge Manuel Lopes Lins, eleito como vice-presidente. E Aristóteles Lima Turi, como corregedor-geral de justiça. O desembargador Flávio Pascarelli foi eleito com 13 votos. Ele disputou a presidência do Tribunal com a desembargadora Maria do Perpétuo Socorro Guedes, que recebeu 7 votos. Pascarelli assume o cargo com o desafio de conseguir manter a gestão com os gastos reduzidos. Este foi um legado deixado pela desembargadora Graça Figueiredo. O grande desafio de qualquer gestor hoje é trabalhar com a crise que nós temos, né? É pouco dinheiro e muito projeto. Essa equação é que é o mais difícil. Eu volto com você ao estúdio. E mudas de árvores foram plantadas nas proximidades da Arena da Amazônia. Elas fazem parte de um projeto e quer deixar a cidade mais arborizada para as Olimpíadas. Apesar de estar no meio da floresta amazônica, Manaus é considerada a segunda capital menos arborizada do país. E a Laís sabe bem disso. A universitária é uma das fundadoras do grupo Manaus Mais Verde. A gente sabe que Manaus está precisando de arborização e que por ser um local que seja de ponto turístico, que é o nosso estádio, ele principalmente precisava dessa arborização, que a gente vê que quase não tem em torno da Arena da Amazônia, né? E para deixar a cidade mais arborizada até as Olimpíadas, o projeto está a todo vapor. A primeira parte foi iniciada na semana passada e concluída hoje ao redor da Arena da Amazônia. A ação tem apoio de vários órgãos, como as Secretarias Municipal e Estadual de Meio Ambiente, além do Comitê Olímpico local. Como legado dos Jogos Olímpicos, a parte de sustentabilidade no que pertinhe a plantação de mais de 170 mudas de pau pretinho. O projeto Abraça vai incentivar a sustentabilidade até mesmo depois do período dos Jogos Olímpicos. A ideia é que a arborização em Manaus continue e a população também faça parte desses cuidados com as árvores. O Comitê Olímpico fez essa programação e nós incorporamos ao nosso plano. Mas a nossa meta é até dezembro a gente atingir as 10 mil mudas a serem plantadas nos 58 logradouros públicos da cidade. Quem mora aqui sente falta de uma cidade mais arborizada. A árvore é necessária para o nosso oxigênio e a preservação dela também e devia diminuir o desmatamento. O Jornal em Tempo de hoje fica por aqui. Você pode rever as nossas reportagens na nossa página no YouTube ou ainda no portal em tempo. Tem também o nosso número do WhatsApp para você ligar e sugerir matérias. Uma ótima noite para você. A gente se vê amanhã. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri